Você gosta de seguir instruções? Alguns dias atrás, assisti a um programa de culinária no qual os participantes deveriam reproduzir um bolo. Porém, os rivais tinham uma filosofia bem oposta. O primeiro gostava de seguir à risca tudo o que a receita dizia. O segundo gostava de improvisar e substituir, ou retirar o que achava desnecessário. No final, a diferença foi gigante. Aquele que seguiu as orientações consegue o objetivo desejado. Já o segundo não conseguiu sequer fazer algo comestível. Quando terminei de assistir, fiquei pensando em como muitas vezes não gostamos de que alguém nos diga o que fazer. Porém, como não sabemos de tudo, necessitamos que alguém que é mais experiente nos ensine o melhor caminho. Este erro é fatal quando aplicado às grandes escolhas da vida. Veja o caso apresentado no capítulo 18 de Segundo Reis. Aqui, encontramos o contraste entre dois reis. Ezequias, rei de Judá, e Oseias, rei de Israel. O rei Ezequias foi o primeiro rei de Judá cuja fidelidade foi comparada à de Davi. No verso 5, encontramos a principal característica deste líder que o fez entrar para a história. Veja, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Diferente dos outros reis, Ezequias confiou em Deus. Antes de pensar em alianças humanas, ele se concentrou em fazer amizade com Deus. Por outro lado, no mesmo capítulo encontramos a história de Oseias. Em seu reinado, Israel foi derrotado pelos assírios e foram transportados para outra terra para viverem como forasteiros. O verso 12 descreve a razão de tamanha tragédia. Não obedeceram a voz do Senhor seu Deus. Antes, violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram e nem o fizeram. Dois reinos dominados por duas filosofias diferentes e com realidades opostas. Onde se confiava em Deus e seguia suas orientações havia prosperidade. Porém, onde se ignorou suas recomendações, a destruição foi certa. Sabe, estes dois reis servem como paradigmas para a vida humana. Deus é o grande chefe que sabe a melhor receita para uma vida de sucesso. Porém, cabe a cada um decidir se vai seguir as recomendações ou se vai querer improvisar no jogo da vida.